Boa noite a todos aqui, mais uma vez estamos reunidos aqui para conversar um pouco sobre estrutura. Para quem não está vendo aqui, esse aí é o Pedro e aquele ali é Caio, que trabalha aqui com a gente. Pedro é o nosso estagiário querido, todo mundo gosta dele. Ninguém quer ir por perto, mas todo mundo gosta dele. E aquele ali é Caio, é o homem que resolve tudo. Quer resolver alguma coisa, chame ele. Ele resolve de tudo. De carro, navio, parto, engenharia, projeto elétrico, hidráulico, sanitário, projeto de tudo. Ele resolve tudo, né? Nem parece, mas resolve. Vamos falar um pouco sobre a aula passada, né? Porque a gente... Teve uma galera que não participou, que não conseguiu ver. Vamos dar só uma pincelada aí, para a gente dar uma nova diretriz para esse curso. Vou passar vergonha no computador desse. Como? Aqui o praí está rodando, né? Será que é possível, não, que esse computador vai passar vergonha para mim? Não tem nada aqui. 27% comigo. Utilizado. 9%. Resumido, nada, né? Eita, a placa de videozinha, ó. A gente já está comendo aí, né? 24% aí. É, é essa. Pronto, isso aqui é o assunto da aula passada, né? A gente só deu uma geral nas coisas aqui. Falou que a gente ia ter um projeto piloto, né? Que falamos um pouco sobre como a norma classifica aí a estrutura. Chegamos à conclusão que, no fundo, no fundo, a gente só tem um parâmetro de corpo rígido que limita a questão da estabilidade global da estrutura, né? Ou esse parâmetro, ou o limitante do gama Z em 30%. Não é isso? Somente. Isso é muito pouco, né? Para a gente dizer se a estrutura está boa, né? Se vai atender aos critérios ou não. A gente ficou meio que zanzando aí, sem entender, sem compreender como é que vai ficar daqui para frente. Então, vamos começar a organizar as ideias aqui nas nossas cabeças. Porque a aula passada teve muitas informações, tiveram muitas informações. E o meu objetivo foi esse. Foi deixar todo mundo confuso, aperreado, desesperado, para que viesse aqui assistir as outras aulas, né? E hoje também, assim, eu vou deixar vocês ainda mais intrigados ainda, né? A gente vai aqui viajar numa vibe bacana, né? E agora que eu dei uma carreirinha ali, a gente teve que correr rápido. O mão chega a estar aberto. O ato chega a estar entrando aqui, está iluminando aí os neurônios. Então, assim, praticamente foi isso. A gente viu o deslocamento de corpo rígido, né? Viu um pouco de gamma-z, né? Os coeficientes, né? Que a norma permite, os coeficientes majoradores. O que é o gamma-z, essas coisas, vimos muito por cima. A gente não viu nada profundo. Porque o objetivo era dar uma pincelada geral. E agora pegar uma partezinha, aprofundar um pouquinho. E aos poucos. Porque essas ideias, elas têm que, elas têm que ser, esse raciocínio tem que ser construído na mente. Não adianta a gente aqui pegar aquela moto CB 1 milhão e ir daqui para Cajazeiras, 400 quilômetros e 300 quilômetros. Não, por hora. Não vai adiantar. O que vai adiantar aqui é a gente prosseguir de maneira cognitiva, organizando essas ideias, esses raciocínios, tudo isso de forma organizada na nossa cabeça. Claro que tem gente aqui que está bem mais evoluída do que eu vou falar aqui. Já vai me perdoando, mas a gente vai chegar lá. Porém, assim, como é um curso para todos aqui, né? Eu preciso pegar desde lá de baixo até chegar nos altos níveis aí de engenharia. O máximo que eu conseguir chegar. Claro que eu sou humano, tenho várias limitações, inclusive de conhecimento, mas eu tenho vários amigos muito bons que podem auxiliar quando eu pedir socorro em algum assunto. Mas, no contexto geral, eu acho que dá para a gente fazer muita coisa, né? Os especialistas, né? Graças a Deus eu conheço gente bastante boa, que inclusive vão vir aqui, né, dar aula para vocês aí. E tem um cara aqui de Recife que eu gosto muito dele, um cara fantástico, que é Márcio Cunha. Ele estará aqui, eu não sei em que aula, né? Mas ele estará falando sobre pré-moldado. Até hoje, só conheci duas pessoas que conhecessem de pré-moldado como ele, né? Uma foi o ex-chefe dele e outra é ele. Ele trabalhou muito tempo na TIA, eu conheci Márcio na TIA, quando a gente desenvolveu um projeto junto aqui em João Pessoa, com vamos em normas, né? Fica protegidas, uma coisa maravilhosa esse projeto foi. Enfim, então vamos agora tratar, né, de afunilar mais esses assuntos. Toda vez que tiver uma aula assim, você já pega sua norminha, já vai lá folheando, né, para entender como é que isso realmente, como é que a norma brasileira trata disso, né? Você vai se decepcionar porque a norma, ela é muito, eu não sei nem com o adjetivo, né? Mas eu não vou falar não, mas ela é muito, muito. Muito alguma coisinha que fica faltando. Sempre falta alguma coisinha, né? Sempre ela remete ao ACI, sempre ela remete ao CEP 70, sempre ela fala e a gente não consegue entender o que ela fala. Por isso que, assim, é difícil realmente ser projetista do Brasil, que é um país com uma biblioteca muito limitada, né? Nós somos muito limitados aqui, infelizmente. Vamos, eu estou tentando escrever muito, publicar, para eu mesmo me basar nas minhas próprias coisas, para poder projetar diferente. Mas, enfim, é o que a gente tem hoje, é isso. Então vamos lá, né? Eu aconselho aí a vocês, a gente pode entrar lá no portal Estruturas Online, na plataforma, né? Essa plataforma, assim, eu comecei ela, depois meu irmão entrou e a gente, nós dois somos os fundadores disso. E, se Deus quiser, isso aqui vai ser grande, né? No fundo, né? Isso aqui é um protótipo, um projeto que a gente está iniciando, para dar uma mudada na engenharia estrutural, na cara da engenharia estrutural brasileira. Tudo começa pequeno, né? Mas, com muito carinho, com muito zé. Se você for lá em editorial, tem várias pessoas aí que escrevem, né? Vamos pegar lá, Flávio, né? Sou eu. Eu escrevi sobre alguns assuntos, mas tem um... Pronto. Esse aqui, ó, uma nova visão sobre a análise estrutural. Uma forma bem clara, bem fácil. Eu escrevi aqui. Mas, a gente remete aqui, como é que está se comportando, né? O cálculo estrutural, né? Desde hoje. Quais são as ferramentas que a gente tem disponíveis, né? Claro que a gente também tem que acompanhar a nossa norma, né? Porque a norma, infelizmente, é a lei, né? Então, aqui eu expliquei a evolução do projeto, né? De como essas estruturas se comportavam antes, e como elas passaram a se comportar com os novos métodos de cálculo, né? Então, se vocês quiserem dar uma lida aí, é bem bacana aí. Vai ter várias... É uma síntese do que acontece hoje no cálculo estrutural. Certo? Vocês podem acessar aí com calma, com carinho e ler. Isso aqui vai ser uma boa. Falar nisso, eu vou até colocar aqui, ó. O link já direto aí para ninguém entender o trabalho. Vamos lá, né? O material de PDF, né? Eu vou disponibilizar depois que acabar aqui. Certo? Vou ver como é que eu organizo isso. Para todo mundo ter acesso a todo esse material. Pronto. Já falei de estouras online, né? E agora vamos para... Para a aula propriamente dita, porque eu vi que da outra vez a gente perdeu um bastante tempo com outras coisas. Não sei nem quanto tempo tem essa transmissão, mas vamos lá. Primeiramente, eu quero apresentar para vocês, né? Esses três parâmetros que a norma, né? Ela fala sobre estabilidade, né? Tem o parâmetro de instabilidade alfa. O parâmetro gama-z, né? Que ela fala também, o coeficiente gama-z, né? Da importância dos esforços da ordem. E tem também... E tem também... Um parâmetro que está aí, que é o FAVT, que não está na norma. Mas vocês vão entender a importância... A importância dele. É um parâmetro bastante importante que... Que... Que eu acho... Interessante a gente aprender como é que ele... Como é que ele funciona. Certo? Eu preparei uns exemplos simples sobre o cálculo do gama-z. Certo? Para que a gente entenda como é que ele funciona na estrutura. Então, vamos lá, né? É... A priori, eu fiz umas definições aqui de estrutura, né? Que... Todo o curso que eu dava do TQS, eu falava sobre isso. E aqui também eu vou falar um pouco bem rápido, né? Só para entender, né? Que uma das coisas que me chamou a atenção... Que um professor de pós-graduação do INBEC me falou, né? Inclusive, eu soube, tristemente, que esse professor faleceu no acidente de carro. Meus pés, amizades aí, toda a família INBEC e a família dele. Um grande homem, que o professor Farias. Que ele dizia uma frase assim, ó. A estrutura, além de ser segura, ela deve aparentar segurança. Porque, assim, ninguém vai passar perto de um prédio... Que tem um... De 30 andares compilados em 40 por 20 por 20. Se tivesse, esse rapaz tem que ser de grafeno, né? Para poder esse prédio ficar em pé. Eu mesmo corria distância grande, né? Então, assim, a estrutura, ela nem pode ser 8, nem pode ser 80. Ela tem que ser na medida certa. Se ela não for na medida certa, né? A gente vai ficar, assim, meio que desconfiado. E para as pessoas que não têm muita experiência, né? Qual o principal drama, né? Que eu passei no início da minha carreira? É para saber, assim, primeiro é o tamanho do pilar, né? A gente fica sem saber. Será que esse pilar está do tamanho certo? Hein, Caio? Acho que é o primeiro drama que qualquer pessoa passa, né? O cara vai fazer uma casa e diz... Se esse pilar está do tamanho certo, aí vocês vão me perguntar, né? Eu vou dizer... Eu não sei. Eu não sei. Só sei que eu vou ter que verificar se está do tamanho certo. Eu vou aquietar o coração de vocês, porque eu vou mostrar uma coisa. E primeiro, né? Eu peguei um projeto que eu não posso dizer de quem é, mas esse projeto, eu achei ele lindo. Porque ele foi um tipo retrofeito, né? Já se tinha calculado esse prédio, ou essa casa. Peguei uma casa, né? E acabou que a menina me chamou para fazer a casa novamente, né? Porque achou a estrutura um pouco exagerada, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui... Isso aqui é o quê? Então, assim... Eu também achei um pouco exagerado, né? Não vou mentir. Mas... Eu fiquei calado, né? Eu disse... Não, eu faço... Eu consigo reorganizar tudo isso aí. Deixa eu ver se ela está aqui. Sim. Não posso nem mostrar, né? Como é que eu faço para mostrar isso? Pronto. Eu peguei essa casa do tipo para cima, né? Pronto. Para vocês ficarem um pouco tranquilos, né? Essa estrutura... Foi essa aqui, ó. Numa casa, térreo mais 2, tem pilar de 2 por 20. 20 por 80, 2 por 20, 2 por 2,50, 20 por 80, 20 por 80. Então, é o seguinte... Se você pega uma casa e o cara coloca um pilar desse tamanho... Eu acho que é de se assustar, né? Mas a gente também tem que ver o contexto estrutural que isso aí está inserido. Ninguém vai dizer aqui que o Instagram, eu particularmente, eu estou achando enorme. Eu não sei vocês, mas eu estou achando muito grande. Então, assim, a primeira coisa que vem à cabeça é isso, né? É a gente tentar resolver... Eita, está rodando aqui. É a gente tentar resolver as coisas da maneira correta para que nem seja nem 8, nem 80. Para que fique, né? Para que fique em pé com segurança e esteja dentro de todos os parâmetros aí da norma. Deixa eu ver se está aqui essa casa. Ó, essa casa está aqui, ó. Ela foi... Eu gosto muito de proteção, né? A minha vida não existe mais sem proteção. É como o Roberto Xoxi disse. Onde tem atração, né? Que eu levo é a proteção. Então, ó. Isso aqui foi a parte de baixo, né? Que eu bodelei porque eu fui obrigado. Não pude mais tirar. Mas em cima eu fiz toda a análise, né? Se preocupe não que essa fundação aqui foi toda verificada, viu? Então, eu peguei, ó. Fiz aí uma casinha. Tentei aproveitar os pilares que o rapaz botou, né? Que o rapaz botou. Sim, eu calculei a laje do térmico, né? Toda pró-atendida também, ó. Como ficou bacana. E essa laje aqui do... Essa vila de bordo está aí porque a arquiteta me obrigou a colocar. Aqui eu também não colocaria, não. Ó. Ó o vãozão aí, ó. Sem viga, sem nada. Ó, que coisa maravilhosa, hein? A dona da casa ficou bastante satisfeita porque cobriu os closets dela, né? E tá aí, ó. O vãozão aí aberto. Por quê? Porque é proteção. A casa com pouca carga, né? Na laje de coberta e tal. Maravilhoso, né? Então ficou assim, ó. Se a gente tem a ferramenta, por que a gente não utilizar, né? A gente deve utilizar. Porque é bom e doce, né? A pranchinha aqui, ó. Bonitinha. Olha que coisa bonita. Da casa. Deixa eu ver se tem um arquivo do velho. Acho que é aqui. Então, o que é que acontece? A estrutura... Ou para atualizar, né? Chato isso. A estrutura tem que ser nem muito nem pouco. A estrutura tem que ser na medida certa. E Farias, esse grande professor que eu tive no após-me-back que eu fiz, ele falava muito a respeito disso. Que tudo tem que ser na medida certa. A gente nem pode colocar nem muito nem pouco. O que a gente tem que analisar e deixar dentro dos parâmetros de norma. Agora também não vamos deixar. Batendo na trave, por exemplo, eu tenho uma flecha limite de 2 centímetros. Vai deixar com 2 centímetros? Vamos deixar pelo menos 1,8? 1,9? Mas não vamos deixar 2, não? Esse é o conselho que eu dou. Então, para você ver aqui, os pilares eram enormes, né? A gente reduziu, transformou nisso aqui. E no outro pavimento, tiramos o pilar pelota, porque a senhora lá queria um closet que estava atrapalhando o closet dela no quarto. Então, a gente tirou esse pilar aqui, avaliou a questão de forma e tal, né? Tudo bonitinho. E a casa está lá, executadazinha. Essa é a minha pranchinha do Reft, né? A parte de BIM, a gente vai demorar um pouco a chegar nela, né? A gente pode até encurtar essa distância. Agora aqui, eu vou dizer a toa. Esse projeto fica embalado realmente no embalagem do telefone francês. O Reft deixa o trocinho muito bonitinho, né? E mais um template do nosso mestre Dionísio, que fica bacana mesmo. Enfim, vamos nessa. Matheus está aqui, ó. Quando as coisas começam a dar errado, é porque ele está por perto. Daqui a pouco ele chega por aqui, aí as coisas estão dando errado, né? Quando ele sai, as coisas estão dando errado, né? Mas Matheus é assim mesmo, né? Também todo mundo aqui gosta dele. Então, assim, trazendo de maneira mais objetiva, é isso a questão de a estrutura precisa... Ela não precisa só ser segura, né? Mas ela tem que aparentar uma certa segurança, mas com bom senso. Aqui eu falo um pouco da história, né? Do concreto armado, né? Eu estou escrevendo um livro, que eu acho que todos vão amar esse livro, né? Porque eu vou realmente desmistificar tudo isso aí, principalmente de edifícios altos. Eu estou fazendo com muito carinho. Claro que é um projeto que eu acho que eu só vou terminar no final do ano. Porque, infelizmente, eu preciso ganhar dinheiro trabalhando para sustentar a minha família. Mas esse livro aí vai ser muito bacana, né? Um livro que trata só sobre edifícios altos, a história, sistemas estruturais, análise de prédio de edifício alto pela norma brasileira, com software brasileiro, com software internacional, com amortecedor, sem amortecedor, análise dinâmica. Tudo que se tem direito vai ter nesse livrinho. E ele vai ser disponibilizado, né? Eu não sei se eu vou conseguir vender ele gratuitamente, mas a um preço acessível, né? Para... pela internet. Se alguém quiser publicar alguma editora e eu tiver uma proposta boa, a gente publica. Se não, a gente bota para vocês aí na internet com preço barato. Para poder também pagar os custos, né? Tudo isso. Então, aqui tem um pouco sobre a história, né? E a grande pergunta que a gente escuta aí dos construtores, das pessoas em geral, né? Até dos próprios engenheiros é que eles dizem que o computador resolve, né? Todos os problemas e exibem a responsabilidade, a necessidade do engenheiro calculista, né? Teve um colega meu que se formou em engenharia, né? Que estudou comigo no... 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 no maternal, nesse... fundamental. Aí eu estava passando em frente à... a concessionária de carro dele, né? Ele é industrial. Aí ele perguntou, e aí? Falava, tudo em ordem? Eu disse, bacana. Tô engenheiro, sou... Qual é a tua área? Eu disse, rapaz, sou projetista. Isso foi em 2006, 2007. Ele, bacana, rapaz, não sei o quê. O bicho é bom demais ser calculista, né? Porque o programa faz tudo. Aí eu olhei para a cara dele e disse, ô fulano. Eu estava vindo de uma reunião, eu estava até com o notebook nas costas, né? Eu não aguento nem carro. Ô fulano, eu estou aqui com o meu programa. Estou aqui com o meu notebook. Eu quero entregar. Eu disse para ele, agora me traga um prédio de volta? Estou precisando de um prédio. Eu te dou até o dinheiro do projeto. Já que o computador faz tudo e o programa também. Então, assim, é muita infantilidade a gente pensar que o computador resolve o nosso problema. Pelo contrário. Ele pode dificultar de um jeito que é feito um nó de uma... Como é aquela obra? Jararaca. Que quando pega, meu amigo, para soltar, só torando ela no meio. Outra coisa, ela é tão ruim que a parte que ficou torada, fica apertando você até você morrer. É a mesma coisa no programa de computador. É desse jeito. Se você não souber usar ele a seu favor, você pode derrubar um prédio num piscar de olhos. Ou num clique de um mouse. Vamos ter muito cuidado. Aí, eu caminhando, né? Eu coloquei isso aqui que vocês vão ter, né? O que é que o software faz então? O que a gente tem preguiça de fazer as contas, né? Que se repete demais. Então não é preguiçoso. Eu coloquei isso aqui de um software aí que todo mundo conhece, né? E eu vejo muita gente utilizando ele de forma pirata. Que é assim, ó. Todo esforço foi feito na educação deste programa. Né? Tal, 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 tal. A responsabilidade e risco quanto aos resultados e desempenho dos programas são assumidos pelo usuário. O qual deverá testar todas as informações antes da sua efetiva utilização. Eu comparo isso aí a um médico. O médico vai fazer uma cirurgia de autos que você diz. Assina aqui, patrão. Pra que, meu filho? Não quer se tu morrer. Eu não tenho nada a ver com isso. É desse jeito. Então, um software é um médico. E você é um paciente deitado na máquina. Então, vá pegar um programa sem conhecer o programa, a história dele. Sem validar o resultado. Sem conhecer o que está fazendo. Olha, é melhor dar um tempo no vivo. Porque uma catástrofe de engenharia civil... Eu estava em Fortaleza quando o prédio caiu no Congresso de Bracom. Vocês não sabem o desespero que é, não. Então, eu sei que lá não tem nada a ver com cálculo cultural. Pode até haver, nem sei. Mas, provavelmente, não. É mais pela idade do prédio mesmo. Que não fizeram manutenção preventiva. Mas, tem vários casos aqui no Brasil, né? Aqui mesmo, em João Pessoa, na Paraíba, caiu um prédio. Tem alguém em construção. Você imagina se morre gente. A sorte foi o Flamengo. O Flamengo é tão vitorioso que... O Flamengo tirou os piões da obra porque fizeram uma aposta. Os piões saem da obra para o jogo do Flamengo. E o prédio caiu quando os piões estavam assistindo o jogo. Quando chegou lá, estava só o pó. Sete andares aos forcês no chão. Caiu. Erro de quê? Pode ser de projeto, de execução, seja do que for, não interessa. Interessante é que ele caiu e que vão ter que resolver o problema, né? Fim das contas. Prejuízo enorme para quem encostou. Na aula passada, ele também falou sobre a classificação dos nossos figos e nós móveis, né? Eu não falei um pouco sobre instabilidade global e instabilidade local. Vou ter essas duas figurinhas aí, só para vocês entenderem o que é que significa. Na instabilidade global como um todo e local em partes aí da estrutura, né? Teve uma pessoa que falou no meu Instagram sobre não linearidade física e geométrica, né? E a consideração disso no pórtico espacial LU e LS. Entende? Eu estudei muito sobre esse assunto agora, né? Dei uma clareada na minha mente e como o programa faz isso, né? E hoje eu não vou falar sobre isso porque é um assunto chato, mas a gente tem que falar. Porque eu estou fazendo vários testes aqui no TQS relacionado a isso, né? Porque essa não linearidade física e geométrica, ela pode ser resumida, né? Você colocando aqueles coeficientes que a norma pede na inércia, né? No EI. Colocando aqueles coeficientes, você está, tipo, minorando a resistência da peça, mas você também pode calcular a peça no estado fissurado. Também, aí você, no TQS, você também pode fazer esse pórtico. Você pode realmente colocar a peça no estado fissurado e você fazer esse pórtico tranquilo. Certo? Aqui está a equação da norma, né? De parâmetro de instabilidade. De instabilidade. E... É só resolver isso aqui, né? Essa aula eu não vou resolver aqui porque, para resolver isso, eu vou deixar para resolver na outra aula que a gente vai falar de rigidez equivalente, né? Para a gente entender. Aí eu vou resolver um problema de instabilidade. Porque o prédio que eu vou resolver é um prédio simétrico. Porque a norma diz que a estrutura tem que ser reticulada e simétrica para poder utilizar esse parâmetro. Tem lá. Mas, todo mundo calcula esse parâmetro. Mas, normalmente, a gente só pode validar ele se a estrutura for simétrica. É estranho, não é? Mas, está lá, né? E aqui é o famoso gama Z, né? Eu passei, quando eu era estudante de engenharia, né? Eu passei muito tempo para entender esse abençoado, né? E, a gente, depois de muito quebrar a cabeça, a gente entendeu o que é esses momentos, né? Desse abençoado aí que aparece, que é esse tal do gama Z, né? E ele só pode ser utilizado em estruturas com no mínimo um quadro de movimentos, né? Então, se a gente está calculando uma estrutura baixa, olha que coisa interessante, viu? Eu vou mostrar aqui como é difícil fazer engenharia. Daqui a pouco tem uma casa aqui que eu rodei, considerando o modelo 4 do TQS, vocês vão ficar de boca aberta com relação a isso. Então, vamos lá. Então, tem esse parâmetro de ma Z que a gente vai fazer um exemplozinho aqui para falar sobre ele. Aí, aqui no TQS, é a configuração, né? Onde a gente tem esse parâmetro aí, esse coeficiente, né? Ele só pode ser utilizado, né? Em prédios a partir de quatro pavimentos, né? E aí, onde é que você vê a estabilidade global que você vê no TQS o parâmetro, né? Como faz tempo que eu fiz isso aqui, ó, essa versão TQS é a 18, mas eu já estou com a versão 21 TQS. Então, vamos lá. Pronto. Primeiro, o que seria o esforço em segunda ordem, né? Vai ser o esforço na estrutura sobre a situação deformada, né? A gente vai ter aí, ó, um pilarzinho com uma vigazinha, né? Uma carga P é excêntrica. Aí, vai aparecer o momento fletor de primeira ordem, né? Que vai ser P vezes esse Δ0. Aí, quando a estrutura está deformada, esse P, né? Na estrutura, ele vai ser amplificado, né? Porque vai aparecer aí, ó, um P, né? Δ1, mais uma lambinha de... de deslocamento, né? De distância. Então, o momento fletor de segunda ordem vai ser o de primeira ordem, mais um pedacinho desse P do de segunda ordem. Então, ó, como é que o esforço em segunda ordem vai ser maior, né? Ele vai ser maior porque a estrutura agora está em situação deformada. Claro que esse P, né? Na estrutura em situação deformada, ele vai ser esse P Δ, né? Ele vai ser pequeno, entre aspas, né? Ele tem que ser menor do que 30%, se você considerar o gama Z, né? Porque isso daí vai influenciar muito na questão dos revestimentos da edificação. É sempre bom, né? Quando você está fazendo um projeto, você verificar o deslocamento horizontal provocado pela ação vertical. A estrutura está deformada e você vai considerar só o carregamento vertical. Por quê? Porque isso é o que acontece em realidade. O vento, né? O carregamento horizontal, o vento, é uma carga transitória. Ele dá e para. Ele dá... O vento é praticamente uma rajada. O caso que você aqui não vai falar de vento aqui, né? Eu ia colocar a tela hoje como vento, mas para falar de vento, eu preciso de dar um suporte a vocês. Porque vento, eu vou entrar profundamente em vento aqui. Eu gosto muito de vento, né? Para balançar na rede, né? Quando está no calor. Para o prédio, o vento é ruim, né? Porque o donadio estraga com as pontinhas da gente. Mas, enfim. Para a gente verificar o prédio na situação real, né? Para a gente destacamento e revestimento, é sempre bom a gente analisar a estrutura deformada, né? Com a ação. A gente vai verificar essa deformação sobre a carga vertical. Porque aí a gente vai ver realmente como está esse comportamento, né? Como está essa deformação, esse enalcamento horizontal da estrutura para saber se nós precisamos de colocar mais juntas, né? Para ver onde está realmente as maiores concentrações de tensões na estrutura, né? Então, isso é bom. Para você dimensionar bem o seu projeto aí de fachada. Certa vez, me perguntaram, né? Atinge uma pessoa se projeto de fachada era projeto ou era procedimento. Eu disse, olha. Para ser projeto, eu tenho que fazer ou análise de locamento, ou análise de, né? Os esforços internos, ou análise de tensão. Se não tiver nenhuma dessas análises, não é projeto, é procedimento. E eu fui expulso de um grupo de WhatsApp porque eu disse isso. Porque o dono do grupo, ele fazia projeto de fachada, né? Então, a gente descobriu que ele fazia procedimento de fachada e não projeto. Então, assim, por isso que ele ficou chateadozinho comigo. Mas, enfim, a gente tem que ser sincero. Para se haver um projeto, para se haver um mencionamento, eu tenho que ter esforço, eu tenho que ter esforço, eu tenho que ter educamento, eu tenho que ter tensão. Sem isso, eu não menciono nada. Então, sem isso, não é projeto. É duro mesmo, mas é verdade. Então, vamos lá, né? Porque eu sei que vocês estão ansiosos para eu abrir o TQS, né? Mostrar a casa lá, que eu botei no Instagram, né? Ela ficou meio... Não ficou bacana do jeito que eu queria, não, porque fui obrigado a passar umas vigas, né? Eu detesto vigas, mas eu fui obrigado para deixar o projeto do jeito que o arquiteto idealizou. Então, assim, quem manda é ele, né? A gente só é secretário dele. No fundo, no fundo, né? Isso foi um pouco ruim para mim, porque eu sempre estou... Como eu sou um cara que luta muito contra a maré, eu disse, olha, por favor, pela misericórdia divina, não me chame para o projeto quando ele já está aprovado na prefeitura. Eu quero participar do processo de construção do projeto, da arquitetura, junto com a estrutura, porque sem isso fica muito difícil eu calcular. Enfim, vamos lá para a nossa brincadeirinha. Não sei se vocês gostam aí do Mathcad, mas sem o Mathcad eu não consigo fazer essas contas, né? O Mathcad é um programazinho de matemática aí bacana, né? Eu faço de forno a fogão nele. As contas mais elementares, como as programações mais complexas. O Mathcad só não está mais na minha vida porque ele não trabalha com a variável de espaço de estado. Como a análise dinâmica eu uso muito essa variável, né? Aí ele só vai até a parte linear. E outra coisa, eu não consigo colocar um amortecedor que não seja linear. Eu não posso usar um amortecedor não linear. Infelizmente. Então, vamos lá. Como foi esse exemplo aqui, ó. Eu peguei um pilar. Eu coloquei essa viga aí para tirar essa carga do eixo pilar, certo? Porque senão ficava complicado a gente entender mais fácil, né? Onde vai entrar o parâmetro gama Z. Ou F-A-V-T. Então, vamos lá. Peguei um pilar aí de 6 metros, né? Tem 5 aqui, foi? Menino do que tal tem 6. Tá vendo, ó? A viga aí, o pilar é 12 por 50, né? Deixa eu ver se vai virar 12 por 50. E a viga é uma menina, né? De 50 por metro. Bocinha. Mas tem uma carga de 60 toneladas aí no pilar. Eu ia modelar isso no TQS, né? Para ensinar a vocês como é que vocês tiram todas as combinações de lá. Mas não deu tempo. Porque eu fui numa carreirinha e não deu tempo. Para não ficar gordinho, né? Enfim. Então, vamos lá, né? Vamos resolver esse problema, né? Do jeito que manda a norma, né? Para a gente entender como é que é isso na estrutura. Na estrutura é do mesmo jeito. Eu só vou fazer a rigidez equivalente a um pilar desse mesmo jeito aqui. E essa viga também não vai existir, né? É um pilar só. Toda a estrutura vai ser representada pelo único elemento. Vocês vão gostar porque é isso aí. Depois eu vou pegar esse elemento e fazer o sistema massa-mola. E vou provar para vocês que vocês também podem aproximar uma estrutura a um grado de liberdade. Eu vi uma dissertação de mestrado de uma menina que ela conseguiu fazer isso. Ela simplificou, né? Em um sistema de dois graus de liberdade, né? Ela simplificou um sistema de controle muito bacana, né? De uma massa sintonizada, passiva, né? Ela não entrou na massa ativa. No qual ela simplificou o modelo de um prédio e um sistema de dois graus de liberdade com duas sistemas de massa passiva. Achei fantástica essa dissertação. Foi uma tese. Então, vamos lá. Primeiramente, é calcular o módulo de elastidade tangencial, né? Eu separei na norma. Cadê a norma? Já foi 15.1. Deve saber. Já vou para o encontro aqui. Pergunta aí qual é o item da norma que ele separou para mim. Deixe a ver. Os coeficientes aí, ó. Então, eu separei aqui, né? Eu vou demistificar essa conta aí do gamazém, né? Para entender. Primeiro, né? Que o módulo tangente inicial, ele tem um valor para concreto de classe C1 e de concreto de classe C2, né? Coloquei meu pilar. Aí, nessa do pilar, né? Normal aí. O módulo de elastidade tangente inicial. E aqui é o seguinte, né? Vamos entender agora o que é que é esse coeficiente. O coeficiente de gama Z, ele é o coeficiente, né? Que ele vai, né? Ele vai interagir, né? Sobre o deslocamento horizontal provocado pela ação horizontal. Como é isso? Eu tenho um pilar, certo? E tenho uma força horizontal, que geralmente é o vento. O pilar ou a estrutura? Ela vai se deformar. Essa deformação vai ser proveniente somente da ação horizontal. Ele não vai somar a nenhuma ação vertical para depois de um... Assim, como depois de um coeficiente, depois de um coeficiente, né? Não. Só tem a força horizontal. Certo? Por que eu estou dizendo isso? Porque o FAVT vai levar em consideração a força vertical. Então, ó. Via resistência dos materiais. Nós temos aí essa equação. Ponto. Esse EI.sec, que vocês estão vendo aqui, ó. EI.sec. Ele pode ser majorado, né? Por 10%. Como diz a nossa norma, né? Eu estava tentando exatamente procurar esse EI.sec. Tem como buscar uma palavra-chave. Mas se eu ver qual é a palavra-chave, ele bota aí. Majoração. Deixa eu ver aqui se eu encontro. Majoração. É isso. Opa. 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 A nossa norma diz que para análise de estabilidade global, a gente pode, né? Majorar, né? Essa inércia, né? Esse EI, né? Em 10%. Por quê, né? Provavelmente, toda essa análise aqui, né? A gente não leva em consideração nessa inércia. Eu não estou vendo aqui a armadura, né? Então, o que é que a norma recomenda? Que você possa, para essa análise de estabilidade global, aumentar lá em 10%. Depois a gente vai fazer essas contas aí para ver quando é que isso melhora na estrutura. Enfim. Então, ó. Nós temos aí o deslocamento horizontal via resistência dos materiais. Se é resistência dos materiais, a gente está trabalhando com a parte elástica, né? É como se esse prédio fosse e voltasse, né? Enfim, ó. Toda a simplificação que é feita aí, né? O deslocamento é de 0,29 centímetros. Então, a gente precisa agora calcular o γZ, né? Esse ΔMTOTD, né? Que é isso. Esse momento aqui, ó. Vamos lá para a norma, né? Aí tem que criar a norminha, né? γZ. Assim, ó. É aí. Representa o somatório dos valores de rigidez de todos os pilares de identificação na direção considerada. Né? No caso de estrutura de porto, tela de estrutura total, ou pilar equivalente... Ao longo da altura, pode ser considerada a expressão EICS, né? EI de um pilar equivalente de seção constante. Então, toda a nossa estrutura, ela é resolvida simplesmente em um pilar. E tudo é calculado a partir desse pilar. E o deslocamento que a norma pede, que a norma fala, é exatamente esse aqui, ó. Esse deslocamento aqui é aquele deslocamento da norma que é o único parâmetro que a gente tem de comparar aquele 1 sobre 700. Sobre 1.700. Então, rapaz, eu acho que é muita simplificação a gente considerar um prédio. Às vezes estruturas muito complexas. Muitas, muito complexas. Só nesse parâmetro que vai fazer uma rigidez equivalente. Só Deus sabe como o TQS vai fazer essa equivalência, né? Ninguém sabe, né? Porque se a gente estivesse trabalhando com etapes, lá na etapa te dizendo, se a gente tem massa de rigidez, o cálculo é perfeito. Aqui eu não vejo. Certo? Mas, enfim. Então, esse ΔMT aqui, ó, vai ser o P vezes esse deslocamento, né? Quem é P? P vai ser, ó, essa força vertical. Vezes o deslocamento. Vai ser a ação vertical vezes o deslocamento. Certo? E quem vai ser, né? E quem vai ser esse M1? Esse M1 vai ser a força horizontal, certo? A força horizontal vezes essa distância aqui, ó. Então, a gente está aqui, de fato, o que a gente está fazendo para a gente entender as coisas? A gente está dividindo o momento proveniente da força vertical sobre a ação horizontal pelo momento proveniente da ação horizontal vezes a distância, né? Do ponto de aplicação até a base da estrutura. Conseguiu entender? É fácil de entender, né? Mas é isso que é o γZ. Você vai dividir um pelo outro. Vai ver qual é a porcentagem, né? Vai ver qual é a porcentagem. Daí você vai tirar o γZ. O que é que acontece? Isso, né? Provavelmente, né? Vai ser menor do que 1 para que essa conta dê maior do que 1. Né? Então, vamos lá. O que é o γZ? O que é que ele trata, de fato, na sua essência? Ele trata, né? Ele está relacionado à ação, né? É o deslocamento horizontal provocado, né? Pela força horizontal, certo? Com base nesse deslocamento, ele vai pegar a ação vertical, né? Vezes esse deslocamento, vai ser esse momento, né? Esse momento devido a essa essência da aplicação da força vertical, né? Da ação vertical, né? Vai ser dividido pelo momento proveniente da força horizontal vezes a distância até a base da estrutura. A gente tem que entender esse conceito, né? Porque a gente só pode partir para o FavT quando entender esse conceito. Então, vamos lá, né? Nosso γZ aí deu 1,06. Então, vamos ver, né? Pegando o nosso MathCAD, botando as nossas contas aí, né? Resolvendo, ó. Eu fiz só uma programaçãozinha besta aqui, só se eu quiser considerar o concreto de classe 2, né? E para a gente ver o que acontece. Opa! O módulo de elasticidade, né? E aqui nós temos o nosso γZ de 1,06. Certo? Então, como é que vai ficar agora o FavT, né? Vamos lá. O FavT... Tem outra coisinha, né? O FavT já vai levar em consideração, né? Você vai ver ali, ó. Vai ser esse UHV. Ele vai somar, né? O deslocamento proveniente da força horizontal com o deslocamento proveniente da força da ação vertical. Então, ó. Com o mesmo critério aí de resistência dos materiais, né? A gente pegou, ó. MDL, né? O que é esse MDL? Vai ser a força, né? Vezes o comprimento da barra. Certo? Dividido lá por 2EI, né? Essa equação está nas resistências materiais. Simples. Ela está lá no nível lá de Timorchino. Então, a gente vai ter agora esse deslocamento horizontal, né? Provocado pela ação vertical. Lá, o deslocamento, né? No gama Z, ó. Ele era só o deslocamento provocado pela ação horizontal, né? O FavT, a gente precisa calcular, né? Qual é o deslocamento provocado pela ação vertical. Certo? Para a gente poder calcular o FavT. Quem criou esse parâmetro aí foi o TQS, né? Então, o FavT, né? Vai ser a mesma coisa do gama Z, porém, os deslocamentos horizontais, eles irão ser somados com o deslocamento horizontal provocado pela ação horizontal, mas o deslocamento horizontal provocado pela força vertical, pela ação vertical. Uma coisa que a gente tem que ver, ó, é que, ó, o deslocamento horizontal provocado pela força vertical, ele é bem maior do que o deslocamento horizontal provocado só pela ação horizontal. Ele é bem maior e muito maior, né? Assim, chega a ser quatro vezes maior, quase. Então, o FavT, ó, ele foi de 1,03, enquanto o gama Z, de 1,006. Colocando pelo outro aí, né, deu um aumento aí de 2,69. É isso, Caio? É, né, as pontinhas estão certas, vamos ver se está certo agora, né? Pronto. Está aí, feita as contas, né? Tempo de porcentagem. Pronto, pessoal. Essa é a parte do gama Z que eu queria mostrar para vocês. É bem simples essa conta aqui, ó. Se você pegar esse material aqui, vocês vão fazer isso aqui brincando. Mas é preciso entender a essência da coisa, né? que o gama Z, ele trata da estrutura, né? Ele trata, né, desse deslocamento primeiro. É elástico. Porque ele está pegando uma equação da resistência dos materiais para calcular o deslocamento horizontal. Segundo. Segundo ponto que a gente tem que analisar. É essa equivalência de rigidez. Na próxima aula, nós iremos fazer essa equivalência de rigidez. Mas, antes de fazer essa equivalência de rigidez, como eu preciso de uma força horizontal para fazer essa equivalência, eu vou ter que falar de vento. A gente vai calcular o vento, né? E a gente vai fazer depois de calcular o vento, né? Na aula, calcamos o vento, né? Simples, né? De acordo com a norma. Aí, depois, a gente passa para a equivalência de rigidez. Porque a gente precisa de uma força vertical. Já que a gente vai ter essa força vertical devido ao vento, a gente vai ter essa equivalência de rigidez. Depois que a gente tiver essa equivalência de rigidez, a gente vai poder calcular o parâmetro de instabilidade alfa. Então, a gente vai fechar com um único pilar, o entendimento do gamma-Z, F-A-V-T. Depois, com o pórtico de quatro pilares, o entendimento de vento, pela norma brasileira. O entendimento de como os programas fazem essa rigidez equivalente, né? E o entendimento de como tudo isso é colocado no contexto de um pórtico espacial. Aí, o que é que acontece? Depois que a gente viu isso, a gente vai voltar para o pilar para falar da análise P-delta. Para a gente entender como, de fato, seria uma análise não linear. Porque se você entender, verificar direitinho o segundo da norma, olha como a norma é... A gente pega o gamma-Z multiplica 95% dele. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Acho que está na outra realidade, né? A gente tem 95% dele, multiplica pelos esforços de primeira ordem e a gente obtém os esforços de segunda ordem. É uma aproximação de uma aproximação, né? Se a gente for claro do que a gente está dizendo. Porque o gamma-Z já é uma aproximação. Então, vai ser uma aproximação de uma aproximação. É muito mais... mais objetivo, né? A gente... a gente calcular isso pelo processo P-delta. Por quê? Porque já está... já vai estar... já estaríamos calculando os esforços de segunda ordem de maneira direta. Está certo? Então, essa parte eu vou dar por encerrada. As perguntas vocês podem colocar aí no grupinho do WhatsApp. Eu não vou responder nada aqui no curso porque senão eu vou ficar sem... sem ver, sabe? Eu vou ficar sem ver aqui. Eu não sei nem quantas pessoas estão lá. Deve ter aqui mais... isso aqui mais 29. Isso aí. Enfim... Deve ter uma galera aí, né? Assistindo aí. Pronto. Então, agora a gente vai brincar sobre outros aspectos, né? Sempre eu quero deixar meia hora aí para a gente brincar sobre outros projetos. Vamos brincar de cálculo estrutural. Pronto. Encerrado essa parte. Esse prédio aqui, né? Vocês estão vendo aqui. Eu estou estabilizando ele, né? Ainda estou fazendo desistindo, mas eu só tenho até amanhã para resolver ele para levar para a reunião. Mas vou resolver. Pode ficar tranquilo que eu vou resolver. Vou analisar bem direitinho com calma, né? Nessa madrugada aqui eu trato ele com mais carinho. Certo? O que eu queria mostrar a vocês assim se quiser falar de prédio alto a gente também fala só para poder jogar um pouquinho de mel na chapetinha, mas é o senhor quem sabe nem sei sim, a casa, né? A casa que a gente estava brincando. Pronto. Eu vou rodar essa casa no modelo 6. Certo? O que é que essa vai reclamar de mim, viu? Quando eu fizer isso porque eu estou indo fora da norma, né? Para eu mudar ela no modelo 6 eu vou ter que vir aqui ó, carregamento já sei, enfim. É, está aqui, né? Verticais para ver vem, está adicionado. Eu vou ter que pegar o desabrumo e apagar os casos de desabrumo. Certo? porque se eu rodar no modelo 6 vai dar vai dar merda aí, né? Então vamos lá rodar a casinha como eu falei a vocês que essa casa é bem complexa a gente vai ficar brincando nela agora eu não posso brincar muito porque eu preciso entregar isso para o reto amanhã e só Deus sabe aliás eu marquei de entregar hoje e noite deu erro foi que coisa, né? só basta eu botar aqui que já deu erro no projeto então veja que a cabeça nem vai entrar na loja, né? vamos ver o que é que eu deu aqui é saspe que coisa botei no modelo 6 no número 4 rodei de novo vamos lá ver o que é que está acontecendo essa abençoada o que é que está acontecendo 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 o que está acontecendo o que está acontecendo o que está acontecendo o arquivo temporário que você viu eu não tô vendo aqui embaixo caso do microfone e aí e talvez esses arquivos aí estejam atrapalhando minha casinha se não rodar eu pego o projeto aqui e aí e aí e aí Se alguém tiver essa estrutura montada Quiser apresentar Pode colocar no grupinho Que eu mostro Se vocês filarem Vão filar da minha Tá certo E aí Amém. 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 Eu fui limpar a casa e aí o que acontece? Ela tem demorado para rodar, né? Quando ela está com as equações resolvidas o processo é mais rápido. Até que essa é boa quando a roda uma por cima do outro. Porque as equações já estão resolvidas e ele só a supermação. só faz ele sai falando vários processos RPU não detalhado desafio global considerado vamos lá vamos falar dessa casa primeiro vamos deixa eu rodar lá essas RPU aí que tem que ver se reclamou vamos dar as RPU aqui pronto já linda aí vamos ver quase permanente tem frequente aqui na RPU 4 vamos ver se está nadinho o que está acontecendo com ele olha como proteção bacana vamos lá RPU 4 parâmetro de visualização aguentar aí RPU vai a 4 2 4 ok vamos ver as tensões aí o que está acontecendo é ensinando o segredo das coisas como calcular para a tensão cara não é tá bom não tá bom né tá bom não Pedro não é calcular para a tensão não bacana o que eu estou fazendo aqui pessoal é fazendo uma análise de tensão na RPU na região de proteção uniforme então vamos lá tá certo eu sempre gosto de usar 20 20 pronto a RPU está resolvida qual o problema que agora meus hiperestáticos estão desvatualizados eu vou ter que processar os hiperestáticos né quando eu dei para o cliente que o projeto de proteção é 4 vezes o preço do projeto normal ninguém entende né ó estava tudo ok uma única RPU uma única RPU é as tensões não passaram né essas tensões isso aí depois a gente vai ter que ir atrás de vai ter o curso de proteção né aqui é por cima que eu estou mostrando no caso é quase frequente né o caso frequente que a norma pede para a gente se concentrar nessa combinação na verificação da tensão então é o seguinte um único caso não passou então eu vou ter que processar os hiperestáticos que são os hiperestáticos né são as forças de proteções que agora eu vou ter que levar ela lá para o pórtico né se eu não levar os hiperestáticos para o pórtico de nada serve ok né então a gente salva fecha vamos logo ver o pavimento está coberto porque se tiver alguma coisa desse tipo a gente já faz logo né para não perder tempo então vamos lá calcular as moças calcular as moças aí vamos ver opa rp1 ó um frequentezinho na faixa superior entendeu rp1 adaptar as meninas geral visualização rp1 1 valeu 1 igual 9,11 poxa hum isso aqui ai até queria manter vamos ver se lava isso aqui vamos ver essas tensões aí como é que não passa né exatamente aqui ó essa paravozinha aqui ela não passa deixa eu ver aqui se desse não vai passar ó ó tem um bico aqui ó por isso que tá dando esse termo a telhinho já mudou a configuração do carro eita eu duvido quem é macho aí de fazer uma análise de tensão ao vivo na internet a turma não gosta não faz muito não isso não vão descobrir como eles fazem né como calcula as coisas né aqui a gente vai saber de tudo de tudo e como é feito tudo pronto infelizmente aqui ó a gente vai ter que processar também os hiperestáticos porque aí vamos ter que passar essas forças de proteção para o pórtico falei a vocês que um projeto dessa cicloresidência né eu vou falar mais né comecei agora a falar sobre esse projeto vou falar do balanço aí de 4, 6 metros aí que a gente que a gente fez sem deformação excessiva né bem bacana Júnior só um minuto aí que eu vou responder a tua teu questionamento certo eu vou responder tudo no grupo depois quando eu finalizar aqui a transmissão eu vou responder tudo a vocês aí já que vocês estão no grupo né eu vou responder a vocês então ó fechei vou ter que atualizar agora meus hiperestáticos certo esperar o final que roda agora mais rápido porque a casa já está verificada verificada que roda agora eu vou responder eu vou responder eu vou responder a minha Pega o livro de Soriano, olha. Esse livro que chegou agora não definiu. Pega o livro tudo em Itaí e em estrutura que eu comprei. Só da estrutura, né? Só desse lado de cá. Só desse lado de cá? Ah, tá correto aqui, deixa aí. Falar um pouco desse livro. Vamos, esse de cá, esse daí, só de estrutura. Fala de estrutura aí. Fala de estrutura. 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 Acho que a cena 2 já está desse jeito Se eu clicar lá, ela vai? Vai, só clicar no embaixo cena 2 Ela já está desse jeito Deixa diminuir aqui, né? Já rodou lá, né? Então vamos esperar um pouquinho Pronto, já rodou aqui, né? Então, ó, vamos lá Eu preciso, antes de tudo, né? Eu rodei a proteção, né? Coloquei os hiperestratos para o pórtico Agora eu preciso arrochar esses cabos, né? Porque eles ficaram folgados Já que os hiperestratos, né? Foram para o pórtico, apertou a estrutura Agora o cabo folgou E a gente vai apertar agora os cabos de novo, né? Então, rapaz, ainda tem uma danada aqui Passou logo 2, 3, tá vendo? Proteção é uma maravilha Não tinha ninguém desmatelado, né? De repente, aparece Eu vou deixar assim só para a gente não perder também tanto tempo Certo? Não perder tanto tempo Mas eu preciso agora, né? Ah, já rodei, né? Eu tinha que rodar essa RPU Para poder a gente Arrochar esses cabos aí, né? Para que o deslocamento leve em consideração a A A A A A proteção, né? Então, pronto Eu salvei aqui Para vocês Perder tempo O deslocamento dessa estrutura Sem É Sem a proteção Fleta na ponta do balanço Será que eu salvei? Pronto Não, isso aqui foi sem a proteção Pronto Isso aqui foi o deslocamento da estrutura Sem a proteção Eu estou com 3,09 cm, né? Eu tenho um vão de 5,60 m Então, se eu pegar 5,60 m Dividido por L sobre 250 Eu tenho o deslocamento limite Desse balanço aí Na ponta de 2,24 m Pela a norma de concreto armado A gente vai ter que verificar a combinação lá da Alvenaria, né? Então, vamos lá, né? Eu tenho 2,24 m De limite Então, eu estou fora do limite, né? Nessa região aqui, né? Eu estou todo organizadinho, né? Estou todo organizadinho Agora, olha como é interessante tudo isso, né? Vou deixar até aberto aqui É, isso aqui foram os cabos, né? Que eu tracei Nos pavimentos Ó, essa casa Pessoal, eu estou dando aqui Uma dica importante demais Como é que eu faço para resolver? Eu quero ver aí Todo mundo aí resolvendo os balanços da casa E me marcando no Instagram Se eu me marcar Eu vou ficar com raiva Eu não vou passar mais uma dica Olha Esse balanço tem 5,60 m O arquiteto não gostou muito da gente, não Certo? Eu abro aqui a casa, não Mas ele deixou Ele quis valorizar bem Nessa parte aí Eu não vou falar da beleza Porque eu não tenho gosto, né? Eu não tenho gosto Mas é o seguinte Eu resolvi esse balanço da seguinte forma Eu coloquei tipo uma gangorra Se eu colocasse uma gangorra armada Eu não conseguiria vencer, né? Essa deformação Então eu optei por colocar uma gangorra protendida Então, ó Tem uma viga faixa protendida nesse sentido Outra viga protendida nesse E os cabos ainda, né? Da própria laje E eu tive que colocar todo mundo Com a mesma espessura Porque esses cabos aqui, né? Distribuídos também Vão ajudar nessa diminuição Desse deslocamento No topo desse balanço aqui Na ponta desse balanço Então essa foi a maneira que eu encontrei De resolver De resolver a estrutura Essa borda aqui Olha o pulo do gato Eita! Estão me derrindo dinheiro da consultoria de graça Eu coloquei como um capitel Porque se eu colocar com uma viga de bordo Aí vai aparecer ferro de 25 Porque a estrutura vai entender Que é um elemento mais rígido Do que a laje E eu não quero que a estrutura Queira desse jeito Olha como é assim Complexo as coisas, né? Você entender como o software trabalha Pra poder Lançar uma estrutura Que você queira Essa viga de bordo Eu não quero que seja uma viga Eu só quero que seja um volume Aliás, se o cara pudesse até construir isso depois Construiria Mas ele não vai fazer A gente tem que fazer tudo no bem Porque é tudo monolítico Mas se eu colocasse uma viga A estrutura entenderia Que isso era uma viga Que era um elemento mais rígido Do que a laje E queria jogar todos os carregamentos Pra essa viga Consequentemente Essa viga não passaria O sistema estrutural Estava falho Porque não estava representando A realidade do que fato é E nosso projeto Poderia ter jogado Na lata do lixo Porque ficaria ruim Então foi essa solução Que eu encontrei A gente vê aqui Que eu estou com o vão Tudo aberto Balanços enormes Eu acho que ninguém Em sã consciência Faria um balanço desse Cadê? Mas está tudo resolvido E eu vou mostrar a você Aqui Eu vou abrir aqui No meu programa Aqui Sem ira nem beira Para mostrar que está tudo resolvido Certo? Mas vamos adiante Na coberta Da mesma forma Eu fui obrigado a colocar Essa viga de borno Não queria Mas me fizeram De colocar E eu tenho aqui Vão também grande De quanto é esse vão? Quer medir? Vamos medir Vamos medir Vamos de laudar Com aqui Para o exterior Apagar esses Referências externas Aí Ó Quer medir o que? Vamos lá Balanço Daqui da ponta Pegar da face O que é errado Tem que pegar aqui Pegar do eixo Ó Quatro metros e cinco Certa vez Eu vi uma postagem No Instagram Que o cara colocou Engenheiro Qualquer coisa E disse Testando os limites Do concreto armado Meu amigo Se você levar Uma postagem Dessa para o consultor O consultor vai dizer Meu velho Eu não quero testar Merda nenhuma não Eu quero que esse troço Fique em pé E fique muito longe De cair Então assim É muita infantilidade A gente testar O limite E concreto E não existe Um balanço De quatro metros e meio Com deformação De um vírgula zero Do Um vírgula dois Centímetros Não é? É Ao longo do tempo Se você colocar Em qualquer tamanho Daqui Vai ter que colocar As vigas de que? A vigas para segurar A ponte Por isso que a turma Faz uma casa Com vigas de cinquenta De sessenta De setenta De altura E os arquitetos Ficam loucos E o cálculo E acaba aqui Fazendo uma casa Toda fora de norma Eu quero verificar As flechas dessa casa A minha está aqui Está na cara Eu já mostrei Minhas flechas Certo? Eu separei Minhas flechas Aqui também Com a A proteção Está aqui Proteção Para ninguém dizer Que caso é esse É o caso 2,3 A minha flecha No balanço Proteinil Está com 1,7 Eu tenho O limite De 2,24 Estou dentro E aqui E aqui Aquele balanço Está com 1,01 Eu tenho 4,05 1,62 O limite Aquele vão enorme Está com 1,07 Eu não vou nem pegar Aqui porque Esse vão aqui Deve ter quanto? Vamos lá ver De balanço Ele tem quanto? Vamos ver De balanço Ele tem Vou pegar De esta viga Ele tem 5,50 Então 5,50 Já vai dar Já vai dar Em torno de 2, pouco E de vão aqui Ele vai ter 10 metros Então Ele teria O direito De deformar 10 metros Sem 4 centímetros E a gente Está com Daformação Aqui De 1,7 Assim Está Menos da metade E outra coisa Não tem muito calma Aqui não Se você for Olhar direitinho Não tem muito calma Mais na região Não Só tem praticamente 1 calma Na região Transversal Então O sistema estrutural A gente tem que perder Não é perder o medo A gente pode perder O medo nunca A gente tem que sempre Estar com medo É sonhar Que casa está caindo É sempre sonhar Essas coisas Terribas Por quê? Porque Isso impede Que a gente Faça besteira Quando a gente Não tem medo A gente fica afoito Aí a coisa É complicada Então vamos lá Isso aqui são Meus cabelos de proteção Que pouca gente Aí tem A coragem de mostrar Está aqui meus cabos Para todo mundo ver Está vendo? Esses são meus cabos É tudo de 12.7 Certo? Está aqui Meu cabo Minhas RPU Está tudo aqui Meus momentos Ainda não calculei A armadura passiva Mas irei calcular Tudo aí Certo pessoal? Sem esconder nada Para ninguém Aqui é da minha coberta Meus cabos Toda aqui Sem esconder nada Para ninguém O pessoal que trabalha Comigo Eles têm acesso A tudo que eu tenho Verdade ou mentira? Verdade Falei algo Para acessar Eu já respondi Alguma coisa de vocês Meu computador É aberto? Está aberto A gente está com confiança Claro que eu confio nele Tudo aqui Só não peço Que instale nada No computador Não é Pedro? Nem bota Em computador Eu sou esquecido Tem uma senha de e-mail Instagram Tem que ficar Tudo gravadinho aqui Quando formado Contador é um desastre Para se lembrar Isso de novo Enfim Está aí meus cabinhos Eu mostrei O encaminhamento Correto O balanço Sendo atendido As vigas faixas Pessoal Está tudo aqui Esse curso de proteção Ia ser muita Petulência da minha parte Desse curso Tendo o Maurício Esgarbe Um grande engenheiro Na área de proteção Que faz parte Do nosso portal Eu der esse curso Esse curso tem que ser Dado por ele Fato Então vamos trazer ele Para dar esse curso Para todo mundo Ou vamos deixar ele No Rio de Janeiro E mandar ele fazer A transmissão dele Que é mais fácil Certo? Então vamos lá O que eu queria mostrar? Mostrei já a deformação Quer ver o que? Pilar Vamos ver pilar Sim, meus pilares Não são pequenos De forma alguma Porque Eu preciso de estabilidade Porque eu só tenho Oito pilares Nessa casa Oito pilares Então É um trocinho Bem trocinho Um trocinho Bem trocinho Vamos ver aqui Os pilares tem aqui Um, dois, três, quatro, cinco Seis, sete, oito Isso aqui é de transição Oito pilares Esse trocinho Então vamos lá Ver os pilares Como é que está As taxas de armadura Para adiantar Vamos mostrar logo aqui Isso aqui é aquele pilar Isso aqui está vermelhinho Porque eu não considerei Apoio meio contínuo Mas isso aqui Eu vou resolver ainda Não cheguei na coberta não Vou resolver ainda Então aqui Eu estou com a taxa Bem baixa De armadura Nesses pilares Agora vamos entender Como foi feito Esse projeto Esse projeto Foi feito Como manda o figurino Sem Sem ira nem beira Opa Cadê a minha Meu porta Minha interação Só na estrutura Ah rapaz Não 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 vou aqui Saúde Vamos ver se meu porta Atualizou Foi embora A minha interação Só na estrutura Entra e coloca de novo Ao vivo e a cores Cadê Ativado né Agregado e tudo Então Vamos lá Sistema Eu já coloquei SISI né Estou dentro do SISI aqui Cadê o SISI Sistema Vamos primeiro jogar Para lá né Forro Exportar para o SISI Vamos lá Exportar para esse menino Ok Então eu vou entrar agora Dentro do SISI né E vou importar Do progestural Vamos acatar Vou Cortei Foi Aí o que é que eu vou fazer agora Nós iremos Entrar dentro do SISI né Eu já coloquei minha sondagem Já está aí minha sondagem Já Adicionei aí minhas camadas De registro do solo né Já foi Já fiz isso né Vamos lá em sapato isolado A ver como é que está Essas meninas aí Né Vamos lá importar todos né Tudo ok Vamos ver como é que está o Como foi considerado lá a sondagem Tá ok ó Exatamente onde eu queria 1,60 né 1,10 Abaixo do 1 metro né Abaixo do nível né Tá Então salvei lá Fechei E vamos embora né Então agora que vai processar O modelo né Com a margem do mundo É a interação só Processamos o modelo aí né Geração do modelo Fundação Mais estrutura né Eu acho que a carinha Ficar melhor do outro lado É porque está Começando a atrapalhar Às vezes acende a tela Mas É isso mesmo Tchau 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 Então qual é o resultado que a gente pode tirar do SIS né O SIS é maravilhoso né A gente tem um limite aí de recalque Vamos por mais ou menos de 4 milímetros 40 milímetros né Então a gente vai lá ó É Sempre CRV mínimo né Vamos ver Ele é maior Eu estou atrás de recalque Com 0,4 Vamos ver se o CRV máximo Deu maior do que isso Se quiser não comigo Deu maior Pronto Aqui ó De cara Eu tenho né Em um gráfico Com cor né Usa valores né Também Mas Os recalques máximos né Provavelmente O meu recalque máximo É na S7 S5 S7 tem trechos dela Que vai chegar a 1,4 Eu estou muito longe Do limite da norma né Se a gente for pegar também A distração angular aqui Vai dar muito longe Porque o recalque é tão pequeno Então a gente pode deixar Nossa zapata Desse tamanho mesmo A gente não precisa aumentar Se a gente pegar a bacia de recalque Para entender ó É interessante essas pontas aqui né Porque isso aqui é teoria Da restada pura né Por isso que essas pontas aqui ó Elas descem mais do que É interessante O gráfico dele De envoltório de recalque né Eu acho bacana Isso aqui também são as tensões Cadê as tensões Regamento das tensões ó Embaixo dessa pata Tudo isso que está em forma de gráfico Tem Em valores A gente saber quanto é mesmo Mas o que eu quero que vocês entendam né É que ó Eu vou colocar no porta espacial Esse modelo Exportar para o porta espacial Ou para a estrutura né Exportar para o porta espacial Sim Foi o que eu fiz Eu simplesmente Juntei né O meu ó Importar do SIS Joguei minhas molas né Lá para o meu porta espacial Então vamos lá Chamar de novo Chama 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 né Noção Pronto Pronto Então aqui ó Eu vou agora processar A minha estrutura Certo Atualizar Opa Ó Interação Agregar ó Tem que clicar aqui ó Agregar Não é tudo Chama Ó Aí agora eu vou ter que rodar de novo Isso eu já vi mais de 30 vezes né Vou botar aí mais 35 Aí o cara vai cobrar quanto Para entrar na casa 2.500 Jamais É de 10 para lá Quem cobrar 2.500 Num projeto de uma casa dessa Leva uma Pisa Tem que ser de 10 para lá Porque realmente é muito trabalho né Você fazer tudo isso Como manda o figurino né Ainda tem as considerações Que agora eu vou mostrar uma coisa Que vocês vão ficar super triste né Mas depois vão entender Que é complexo Enquanto a casinha está rodando aí ó Vou mudar a cena aqui Para mostrar Mostrar os livros que eu Tem que colocar em transmitir Senão não vai lá Ok Lá em cima Aí no meio Em cima Isso Pronto Vou mostrar aqui Precisa fechar essa tela Hã? Posso fechar essa tela? Pode me unir Aqui eu quero ver Ó vou colocar aqui Os livrosinho né Esse aqui é o de análise textural De Soriano Ele auxilia por quê? Porque ele tem toda a programação De Do Mathcad Da parte de Porto plano Né Porto plano E todo programado Quem quiser Bacana Lás matricial Muito bom Aí depois dele né Para Como é que Como é que vem a parte de dinâmica né Como é a sequência dos fatos Eu entraria Depois né Esse livro aqui também Eu dava uma liga nele Porque ele é do programa salto né Vai ter uma parte bem complexa né De programação Mas Trata da parte tridimensional Tem alguns códigos bacanas aqui Né Eu também Apostaria nele Aí depois né Aí tem esse livrozinho da PUC né Que Que é um livrozinho mais Mais elementar né A parte de dinâmica de concreto né De chucho né Esse protendido e tal 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 Mas aqui são livros né Eu não estou Vou tratar da parte de análise Na parte mais profunda Aí depois disso É Como é que eu organizaria Eu entraria Em dois ao mesmo tempo Soriano Sou fã do cara A parte de Esse livro aqui de introdução A estrutura A A dinâmica das estruturas né Muito bom E eu entraria junto com eles Porque essa peça aqui Tem uma parquezinha Bem interessante Que é a análise né Da pessoa andando em cima da laje De vibração E tem também A O vento sintético Mário Franco Bem explicadozinho Para você entender Como é que o TQS Faz essa parte de análise dinâmica Esse Junto com esse Certo Aí o que acontece Esse soriano É um complemento Mas ele vai usar Elementos finitos Na parte de análise dinâmica Muito bom Muito bom Esse livro chegou essa semana Eu estava já dando uma lida nele Porque eu estou começando a A entrar na parte não linear Da parte dinâmica não linear Então eu tenho que estudar com calma Porque eu estou ficando velho E os estudos tem que ir devagarzinho né Estou revisando muito Teoria da Elacidade De verdade mesmo Depois eu vou mostrar a você O que é Teoria da Elacidade De verdade né Então assim Esse livro Tem que estar em camiseira né Aí o que aconteceu E eu comprei os livros agora De elementos finitos né Que eu tenho que voltar A estudar Ler de novo né Lá do professor Ézio O SPE Pernambuco Paguei elementos finitos Duas vezes Fiz três Duas lá de elementos finitos Um e dois Então vai ter A parte né Da análise não linear Esse daqui também Que pega um pouco Da análise dinâmica Fala de elementos finitos Na parte de análise dinâmica Também vale a pena E esse último que chegou Que eu ainda vou ver Do que se trata né Que chegou Eu só vi por cima Mas vamos ver aqui Do que se trata Porque Eu estava lendo O prefácio dele né Que tem muita coisa interessante Sobre essa parte Das análise não linear Também de elementos finitos E dá um auxílio Bem eu vi aqui por cima Vi que ele fala Dos elementos que é utilizado Nos programas né Triangulares Quadratos né Fala Das equações De interpolação Linear Quadrática né Terceiro grau É sempre bom Dar uma olhada nisso aí E também tem nele Também sim Uma coisa interessante Os pontos de tensão infinita né Quando você Você faz uma malha De elementos finitos né Se tiver algum Algum pico lá Alguma mudança Busca de direção Ali vai ter um ponto De tensão infinita Se você não fizer Um bom refinamento Na malha O seu modelo Está falho Aquilo ali vai colocar O seu modelo Peleléu Muito bom também Eu estou fazendo No Diana Também uma viga E elementos finitos Bem organizadinha Assim que eu terminar ela Eu vou fazer Um topicozinho extra Falando sobre a modelagem Micro Não macro Da estrutura Micro Em elementos finitos Beleza Fala A casa terminou né Então a gente vai ter que Para que tudo seja verídico né A gente vai ter que A gente vai ter que Infelizmente Vou correr aqui Porque já estou com Faz tempo que a gente está aqui Nessa batalha né Vai ter que fazer só uma besteirinha aqui né Atualizar os e Arrochar os cabos né Porque os hiperestáticos Deu para a estrutura A gente tem que sempre Arrochar os cabos É só esse livro que eu falei Foi a parte A parte né Brasileira né A parte internacional Aí já são os 500 A gente vai entrar Eu comprei um livro de dinâmica Fora do normal Comprei no No Kindle Na Amazon né Vou mostrar aqui Fantástico Esse aí foi Foi comprar no Consciente Uns 500 e pouco reais Que eu gastei Aos maria Quase que eu morri Mas infelizmente Eu precisava dele Vai escrever um artigo Que eu estou Fazer aí né Comecei a Escrever E artigo vai ser maravilhoso Pronto Mas se fazer qualquer coisa A gente precisa Arrochar os cabos da gente Ó Então ó Quando a gente for analisar Agora o pórtico O pórtico ele já Ele já está lá Com as molas Na fundação O interessante É que Ó que coisa maravilhosa Cada parte da sapata Tem Um deslocamento Deferente É pouco é Mas aqui é pequeno Eu tenho uma variação Aqui de quanto? De um milímetro Mas eu tenho uma variação A minha tensão Aqui né Ela não é constante Não é isso? Ela não é constante Não é ó Não é constante Pode dizer o que for Não é constante É verdade? Não é constante Então se não é constante Significa dizer que É doloroso dizer Mas a gente não podia utilizar O SEB 70 E nem BL tirante Para resolver essa sapata A gente podia tratar Não podia fazer a calentariação numérica Não podia Porque a gente tem que fazer Aqui teria que ser tratado Como elementos finitos Se a gente quisesse resolver Esse problema Eu estou numa sapata do prego Agora vale você Calculando uma sapata Que tem aqui Enorme sapata De 1500 toneladas De 5 pilares Junto E a gente fazendo as considerações Que a gente faz com uma sapatinha dessa Então As coisas tem que ser diferentes Estou publicando aí Com o Márcio Cunha Um artigo de bloco De sapata Eu não vou partir esse não Porque Deixa eu resolver esse problema De bloco Porque os prédios que eu tenho aqui É tudo de bloco Não tem sapata não Sapata é mais que o lado De Campina Grande Que lá é rocha Mas até agora Não surgiu nada lá Para que eu estudesse Esse ponto Então A distribuição aqui De tensões Não é uniforme E outra coisa Aqui Outra coisa Essa combinação Aqui que a gente usa Olha Já desceu um bocado Já desceu 2 centímetros Está vendo A minha sapata Desceu 2 centímetros Aí como é que é isso É estranho Não é porque Desceu Mas não desceu De maneira igual Isso aqui é a torre de piso Se descesse de maneira igual O que é que vai prejudicar Na estrutura Quando ela desce De maneira igual Pronto Aqui desceu 1.4 E aqui desceu quanto 2.4 Tem um centímetro De diferença Então Está havendo Da minha estrutura Uma redistribuição De esforço Devido A essa interação Só na estrutura Uma casa Gerar tudo isso Se você já pensasse Aí agora Agora a gente vem para o balanço Pronto Lascou 4.8 Isso é verdade ou é mentira Pedro? É mentira Pedro Sabe por que é mentira Pedro? Porque tua carta está descendo 2.6 Isso aqui é o deslocamento absoluto Tu teria que cancelar Essa interação só na estrutura Para verificar No balanço Está vendo como é difícil Assim Às vezes é fácil É difícil A interpretação Pode levar ao caos Quando eu rodei a estrutura Que eu vi 4.5 Eu me lembrei Que ele tinha feito A interação estrutura Provavelmente Provavelmente As que tiveram O carregamento O maior É que vai descer Tem uma variação Aqui De 2 milímetros Nessa sapata Tem variação Se ela é pequena 2 milímetros É coisa Pega o concreto E tenta empenar 2 milímetros Nele Certo? Olha o nosso capitel Aqui Como ele foi considerado Está vendo? Está descendo 2 e pouco Que vai descer Mesmo de 1 centímetro Então pessoal Uma casa Simples dessa Olha a quantidade De complicação Que a gente pode chegar nela Tudo isso Não vale De nada Isso é a notícia triste Que eu tenho para vocês Por quê? Porque essa casa Primeiro que ela não pode Ser validada Pelo gama Z Porque o gama Z É um parâmetro Que Só pode até 4 pavimentos A partir de 4 Então essa casa Não é gama Z Essa casa é P delta E essa casa Eu tenho que considerar Porque o TQS reclamou Eu tenho que considerar O O desapromo Quando eu vou considerar O desapromo O que acontece? Olha o que acontece Vamos lá Desapromo Olha lá O TQS vai reclamar Por quê? Porque o desapromo Ele só calcula Do modelo 4 No qual você Vai tirar Essa laje Do pós-parcial E agora José? E agora Que quando eu falo Que não é para Assim A gente tem que calcular Sabendo o que está fazendo Não é brincadeira Entendeu? Foi por isso Que assim Eu falei para mim Que eu passei Quase Um dia e meio Eu passei mais de 15 horas Trabalhando seguidamente Para resolver Essa casa Porque assim Me pegou E a TQS Eu resolvi a laje Pelo modelo 6 E resolvi o pós Pelo modelo 4 Estou contando a vocês O que eu faço Que eu tenho segurança Para fazer isso O pessoal vai me criticar Não Eu considerei Que meus pilares Oferecem rigidez Suficiente Para estabilizar Minha casa Então o que eu fiz? Considerei No modelo 6 Para resolver Minha greve Porque é muito mais eficiente E para resolver O meu pós Minha casa como pós Eu considerei O modelo 4 Porque eu ia ter Que ir atrás Dos parâmetros De segunda ordem Para saber Se estava Pelo menos Dentro de 30% Então assim Dentro de um modelo só A gente tem que fazer Vários modelos E várias verificações Por isso que Para a rede estrutural Ele não é fácil Ele é complexo Porque para a gente entender Todo esse processo Leva muito tempo A gente não pode chegar aqui Com o EBED Com o PQS Com a Belaia Com a Bina Com o Tetabes Com quem for Se pecar E fazer um projeto E achar que nada vai acontecer A pessoa pode fazer Uma casa dessa E colocar tudo a perder Ele pode derrubar Uma casa dessa Simples assim Se a gente for olhar O modelo tridimensional Da casa É simples Bota aí É verdade aí O recabo Pode ser não Bota aí Os cabozinhos Para atender Daí Corteiro Bacana Comendo Senta aí A proteção Comendo Eu adoro Essa imagem Pela vez mesmo Como é que ficou O cara bota Uma caixa Dada em balanço Deixa eu abrir Com o cara Botar um Pilar Parede Uma casa Não sei de quantos metros Porque eu não vou botar Um pilazinho aqui Porque eu não vou O cara que gasta Um trocadinho De concreto Filimento Mente Mente Eu não vou correr risco Aí o cara bota Um negócio aqui Um tal Liscado Aqui Tem porra Pilar a parede Nesse menino Rapaz Ó pessoal Vou dar um conselho Viu Assim a gente tem que Tá dentro do bom senso Às vezes É o que a gente tem Pra hoje O que a gente tem Pra hoje É isso aí Colocar aí A casa Aí Foto aí Grupo aí Vou botar A imediência Foi Vou botar Ó Vocês caem brincando aí Você tava lá no grupinho Lá todo mundo vai afilar Da minha casa Não for Mas deixa Então assim O que eu tinha Pra mostrar hoje É isso Na próxima aula Eu vou mostrar Um pouquinho de edifício alto Que eu vou estabilizar Aquele projeto Que eu não estabilizei ainda Eu tenho até amanhã Pra fazer isso Que a reunião É quinta-feira Às quatro horas Às quatro horas da tarde Vê se tá marcada Aqui a reunião Tá marcado Que tá afirma Às quatro horas da tarde Vou disponibilizar Esse material Lá no Extrasonline Eu vou mostrar O caminho Que vai ter Isso aí E já Adianta em mão Já peço Que vá Seguindo lá As redes sociais Bota lá Um ok Vá curtindo aí As coisas aí Porque isso aí Dá visibilidade Pra gente Tem um YouTube Se inscreva lá No canal Esse curso Vai tá lá Vai tá lá Se inscreva Veja aí Pra ajudar a gente Tem meu irmão também O Instagram dele Ele é Arroba Como é Arroba Fabio Giovanni A mesma coisa Só mando o nariz É Pronto Tá aí Siga lá O Instagram dele Cababão também Ele fala muito Sobre essa parte De recuperação Estrutural Assim Muito bom Tem muita experiência Tem muitas obras Realizadas nas costas Muitas estruturas Ele já foi Dono de uma empresa Gigante De 300 funcionários E tem muito O que oferecer É um aumento Brilhante Não é porque é meu irmão Não Mas é um aumento Brilhante Acesse aí O nosso portal Se quiser ler Alguns editoriais Tem muitas coisas Materiais aqui É o que não falta Certo E no final de tudo Você vai lá Na Google Play Google Play Deixa eu ver aqui Google Play E baixe nosso aplicativo Logo logo Ele estará Para o Para o Android Né Se você colocar Estruturas online Aí Estrutura Estruturas Aparece no segundo Aí Né Ela Tá aqui Bota lá Teu comentário Se gostou Não gostou Provavelmente Que vocês devem ter gostado Né A gente já está Com a nota 4.6 Aí A turma Tudo Falando bem E tal Tem uma ruma De download Pelo A gente já está Em mais de mil Downloads Né Segundo o nosso Desenvolvedor Então Dentro do aplicativo Tem muita coisa bacana Certo Boa noite Fique com Deus E Vamos a luta Vamos estudar Vamos fazer Essa engenharia Crescer Ok Pessoal Muito obrigado Tbro E Trio Queríamos Trio Leon Trio 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 Temode Trio Trio Mato Trio Trio Amém.